A gente veio para o último bloco agora do Amazônia em Debate, discutindo começar de novo o projeto do CNJ. Desembargador, Sabino Marques, essa questão do monitoramento caminha muito lentamente aqui no Amazonas? Caminha lento, né? A Secretaria de Justiça, pelaquilo que conversamos, tem enfrentado alguma dificuldade. O projeto realmente é caro, mas há um complicador aí com essas questões de interesse de outras empresas que envolvem-se no certame e cria esse complicador. Mas seria de boa indicação que se vence essa barreira para utilizar esse meio muito prático, muito seguro, que é se desencarcerar mediante o monitoramento eletrônico. Adonai Sabá, você acredita que a gente tende a aumentar a reinserção de ex-detentos no mercado de trabalho? Com certeza, Elisa. Nós temos que partir, inclusive eu estou olhando ali para a Bia e para a Elane, que são as pessoas de bastidores que fazem o trabalho no TJ e no CINE. Ela representa o CINE nesse comitê. Nós temos que partir exatamente para o que a desembargadora colocou ali. É trabalhar o formal e o informal. O empreendedorismo, e aqui vem uma ideia muito boa, o CINE e a Secretaria do Trabalho, o CINE é da Secretaria do Trabalho. E juntamente com a Secretaria Especial de Empreendedorismo, nós vamos buscar exatamente juntar nossas forças, que ninguém faz só nada, nós não vamos fazer sozinho. Mas buscar exatamente e envolver esse trabalho de empreendedorismo também, que é de fundamental importância. E tem uma coisa muito importante, Elisa, que é a economia solidária, que leva as pessoas a buscar sua renda. E essas pessoas que serão, que nós vamos trabalhar através desse comitê, todos nós, trabalhar para quê? Para inserir essas pessoas novamente na sociedade. Nada é difícil. É difícil quando a gente não mete a cara para fazer as coisas. É fácil porque nós acreditamos em Deus. E eu quero reforçar aqui uma coisa. Todo mundo merece uma segunda oportunidade. Juiz Henrique Veiga, o senhor acredita que o caminho é longo? O caminho é muito longo. E nós temos que levar em conta que o Tribunal de Justiça, ele não acompanhou o mesmo ritmo que nós pudemos observar com o número dos presos de 2011 até a presente data. Houve um aumento de mais de 40%. E o tribunal não acompanhou esse ritmo. Então a coisa se afunilou por conta desse projeto do Ronda no bairro, que é um projeto exitoso e sem nenhum trocadilho. Em nome do Coronel Vital, que eu sempre digo, faz um trabalho de vital importância para a segurança. Mas o que nós temos que levar em conta... Superlotou as cadeias. Superlotou as cadeias. E aí nós ficamos, em penúltimo lugar, no número de presos provisórios. Então nós temos um número de presos provisórios absurdamente alto. Então o senhor acha que a gente virou especialista em prender ladrão de galinha... Não, o problema que nós temos é que eu costumo dizer, é que nós temos na primeira fase, lá no inquérito policial, aquele caderno persecutório, ele é adiposo em adjetivos, mas ele é esqualido em fatos. Então ele pinta aquele negócio com as piores cores. E aí quando se vai fazer uma triagem na dialética processual, se vai ver que não era tudo aquilo. Mas até lá o camarada já passou dois, três meses preso. Eu já vi gente que ficou na Vidal Pessoa mais de seis meses porque roubou uma caneta BIC desembargador. Mas agora nós já temos... É, é uma realidade. E aí eu... Eis a minha questão e aqui eu espero que não haja o mal entendido. Quando eu propus que se fizesse um centro de triagem na Arena da Amazônia, passar da Copa, e se não fosse utilizar na sua plenitude aquele espaço, fizesse um centro de triagem. Por quê? Porque ali teríamos uma equipe multidisciplinar e essas questões não eram afrontar a lei. Poderia muito bem dali já se resolver questões dessa natureza, sem a necessidade de ser encarcerado. E a partir do momento que o ingressar é muito fácil. O retirar de lá é que é um complicador muito grande. O senhor me desculpe, desembargador, então o senhor defende que haja cadeia na Arena? Não é a cadeia, entendo-se. Ali é uma passagem. É por uma questão de espaço, por uma questão de localização para facilitar. A polícia está diuturnamente fazendo o seu trabalho, nada contra. Agora tem que ter um ponto que se chama porta de entrada. E não pode acontecer aí, sabemos com todo respeito, a atividade policial. Mas tem situação, por dizer, se é estressado, ele já vê o pinto cidadão como se fosse o marginal mais perigoso da situação. Batendo lá, a equipe multidisciplinar vai fazer aquele refreamento e muita coisa não chegaria até o cárcere. Essa é a ideia. Muito obrigado, desembargador. O Amazônia em Debate vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Elias Emanuel e até a próxima terça-feira. Obrigado. 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 Obrigado.